Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje o blog do Nino Gonçalves está aqui hoje no povoado Santa Tereza, a 9 km de Gonçalves Dias, a 9 km da cidade de Gonçalves Dias. E hoje a gente veio até a dona Cleonilda, que é uma moradora aqui do povoado Santa Tereza, de 39 anos e tem 7 filhos, mas que no momento se encontra numa situação muito difícil. E ela mora nesta casinha, gente, olha, casinha humilde, família muito humilde aqui do povoado Santa Tereza. A gente vai falar um pouquinho com ela, tá bom? No vídeo a gente vai mostrar também a condição da casa dela, que se encontra hoje. E hoje a dona Cleonilda está precisando de ajuda. Eu vou falar pra você que ela está precisando de alimento, né? Se você puder doar alguma roupa pra ela, pra os filhos, algum colchão, uma cama, algum move também. A gente vai mostrar pra você também. Dona Cleonilda, é boa tarde. Boa tarde. Dona Cleonilda, fala pra gente, pra os seguidores aí do blog, o que a senhora mais precisa e a situação que você se encontra hoje. Olha, minha situação é porque é o seguinte, meu bolso de família foi diminuído e aí eu estou precisando de alimento pra dar pro meu filho. A senhora é uma pessoa muito humilde, né? Sou, sou uma pessoa muito humilde. Tem sete filhos, né? Tem sete filhos. E a casa também se encontra muito arejada, assim, muito molhada, né? Muito arejada. Quando chove aqui, moe muito, moe muito quando chove. E aí no momento você está precisando de ajuda, né? Estou, estou precisando de ajuda. É sete filhos numa pandemia dessa, o esposo dela também está sem trabalhar, né? Teve que viajar também, busca de melhoria pra família. Só que o que acontece? O blog foi informado que aquela pessoa se encontra, olha, numa situação, assim, triste. Além de ser uma pessoa humilde e no momento está precisando de ajuda. Está precisando de alimento, gente. Olha, se você puder doar aos comerciantes aí, os seguidores do nosso blog, da nossa página, poder doar alimento, arroz, feijão, tá bom? Carne, frango, linguiça, salsicha, macarrão, farinha, café, açúcar, óleo. Todo tipo de alimento que chegar aqui na residência dela, aqui na Santa Tereza, procura a dona Cleonilda, tá certo? Ela mora próxima à escola aqui do povoado de Santa Tereza. Ela vai ficar muito feliz, tá, dona Cleonilda? Pode falar mais um pouquinho. Vou ficar muito feliz de quem me ajudar agora nesse momento que está nessa crise. A pandemia. Fala aí para o pessoal, olha para a câmera aí, ó. Fala para o pessoal aí direitinho. Eu só quero mesmo que eles me ajudem aqui mesmo sobre o alimento. É o que eu mais quero mesmo, é sobre o alimento que é para me dar para meus filhos, que eu não gosto de meus filhos passando fome nessa cidade. Na verdade, nenhum pai de família, nenhuma mãe gosta, né, dona Cleonilda? E aí, com certeza, esse vídeo, onde ele irá chegar, as pessoas irão ajudar, com certeza, porque até hoje, a população de Gonçalves, dia do município, os seguidores do blog, de outras cidades, Estado também, tem ajudado bastante, onde o vídeo chega. E, com certeza, a senhora vai receber uma ajuda boa, né? É, agradeço muito por me ajudar. Pode mostrar, pode filmar em minha casa aí, tem até uma dos paredes já que já caiu aí. Será que é com a gente? Pode ir, pega aqui a Ismael. Certo, pessoal. Então, está aqui a situação da dona Cleonilda, né? É uma senhora de 39 anos, ela é mãe de 7 filhos, se encontra numa situação muito triste, que está precisando de alimento para os filhos, para a família. E o blog do Nino Gonçalves veio mostrar para você, agora a gente vai mostrar também a situação aqui da casa dela, certo? Beleza, pessoal? Agora a gente vai entrar na casa da dona Cleonilda, aqui do povoado Santo Trilho, dona Cleonilda, não é isso? Vamos mostrar aqui a situação, a filhinha dela e as duas, são 7 filhos, outros, não se encontra. Gente, a casa muito molhada. Observem os pés da parede todo molhado. Olha a casa da senhora, certo? Ela é muito humilde. E, realmente, a gente faz um vídeo desse, certo? Não é com muita alegria, não, mas ela, sim, se encontra numa situação que realmente precisa de ajuda. E a gente pede também às pessoas que queiram doar móveis, algum rack, uma televisão, um som, uma geladeira também. Enfim, a gente pode mostrar o quarto, dona? Vai entrar aí. Aqui, dormem seus filhos, não é isso? É, aí dormem um bocado. Gente, a intenção nossa não é mostrar a intimidade das pessoas, né? Olha, gente, é muito humilde. Por isso mesmo que o blog veio mostrar para você, olha a situação do colchão, certo? De um dos filhos delas. Vocês podem observar aqui a parede, tá bom? Com esse inverno, veio a desmoronar, com certeza. Toda molhada, certo? Então, assim, a gente pede às pessoas que doem roupa, calçado, tá bom, pessoal? Alguma cama, algum colchão, tanto solteiro como casal. Eles dormem na rede, uma casa muito humilde, certo? Olha o filhinho dela aqui, a gente vai mostrar aqui mais para dentro, aqui na outra sala. Olha a geladeira dela toda praticamente enferrujada, assim, que corre o risco dos filhos levarem um choque, né? A qualquer momento. Mas Deus é mais, não vai permitir. A gente vai, a geladeira dela toda... Olha só, pessoal. Só a água, viu? Água. Água. Tá vendo? Você pode observar um tomatezinho verde, uma banda de abóbora. A gente do blog não fica feliz a mostrando essa situação, não. Pode ter certeza. Mas a gente, infelizmente, tem que mostrar a realidade, certo? Toda molhada. Então, isso. Aqui eu acho que é o quarto que a senhora dorme, né? É. Quartinho que ela dorme. Com a licença dela, a gente tá filmando aqui, certo? Olha o guarda-roupa dela, um monte de caixa com sacos, né? Ela guarda aí as roupas aqui em cima. A parede também, a cada ali, tá molhada, já tá caindo. O chão todo embrejado, todo molhado. E a gente mostra a situação. Não é situação boa, pessoal. Então, assim, a gente pede aos nossos seguidores do nosso blog que ajude com roupa, certo? Com algum móvel. Alimento, principalmente, que ela necessita muito para os filhos. Merenda para os filhos. Olha a cozinha dela como é muito humilde. Muito humilde a cozinha dela. E... Dona Clé Milda. Oi. A senhora tá fazendo o que hoje? Pra comer, pra janta? Eu tô fazendo arroz com feijão. Arroz com feijão, né? Uhum. Olha a situação, gente, dos potinhos dela aqui, ó. Então, assim, pra sete filhos conviver numa casa dessa aqui é muito difícil. Não é, Dona Clé Milda? É, muito difícil. Muito difícil. Muito difícil. Tá aqui, ó. A lenha, certo? O fogão dela aqui, ó. A gente observa aqui. Já tá cozinhando alguma coisa. O feijãozinho tá com cheiro de feijão mesmo. Cabacinha. Olha, gente, o quintalzinho dela, assim, é muito humilde a casa, viu, gente? Olha. O banheirinho lá. Vocês podem observar o banheirinho ainda de palha. Viu? A filhinha dela está por aí. Os outros filhos saíram. Né? Então, assim, pedimos mais uma vez que vocês doem alimento. Tá Dona Clé Milda aqui da Santa Tereza. Vocês podem vir deixar aqui no povoado de Santa Tereza. Ou então na residência que eu me encontro lá em Gonçalves Dias. Que eu, com certeza, venho entregar aqui pra ela. Tá bom? A gente pede móvel e pede roupa pra os filhos dela. Dona Clé Milda, fala a idade dos seus filhos aí. Eu tenho um de 18. Eu tenho um de 12. Ela daqui tem 9. Eu tenho um de 4. Eu tenho um de 6. Esse que mais que não tá aqui, tá com o pai dele. E eu tenho um de 15 que já tá com o marido. Certo. Aí a senhora precisa de roupa também pra essas crianças, né? Preciso. De roupa. De roupa. Calçado. No momento, então, sem estudar por causa da pandemia, né? Não. Cadeira, gente. Cadeira, geladeira. Se vocês tiverem. Colchão. Alguma rede nova. Principalmente alimento, que ela é o que ela mais precisa. Porque a casinha dela está muito arejada. Muito, muito, muito. Não arejada. Resumindo, tá muito encharcada. Tá muito molhada. Certo? Deixa as suas palavras finais aí pra o nosso blog, Dona Clé Milda. Quem puder me ajudar, eu agradeço muito e peço pra Deus e Nossa Senhora aliminhar sempre o caminho de quem puder me ajudar. Criança inocente, felizinha, né, Dona Clé Milda? É. Muito feliz mesmo. Graças a Deus. Então, pessoal, a gente vai finalizar o nosso blog, aliás, nossa matéria, aqui fora, mostrando a casa dela, né? E que as pessoas realmente ajudam, tá certo? Podem vir aqui no povoado Santa Tereza. Esta é a casa dela. Pode vir aqui no povoado Santa Tereza e deixar alguma doação, algum alimento para Dona Clé Milda, roupa. Ela se encontra aqui, próxima à escola da Santa Tereza. Quem que puder ajudar, certo? Então, assim, conto com nossos seguidores do nosso blog e venha ajudar essa mãe de família que está precisando tanto de alimento como de cadeira, de um colchão para os seus filhos dormirem melhor, uma rede, carne, alimento e merenda para os seus filhos. Nessa pandemia, não está fácil para ninguém, mas vamos ajudar a Dona Clé Milda. Uma matéria exclusiva de Partiu Coração, aqui para o blog do Nino Gonçalves.